E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo, tudo bem? Vamos agora então para a fase 11 aqui do Lewis Furtony, passar aqui, continuar aqui no ato 3. Vamos lá, vai ter uma cena aqui agora, vamos acompanhar. Os aparatos tinham me seguido para a cidade de Olga. Ele estava me assistindo. Quem foi ele para julgar? Ele estava devourindo metal como nenhum de nós. Ele requerido, como nós precisamos de sangue para o nosso coração. Não seria meu culpa se o aparatos de sangue para o coração. O terra foram descanso de metal, mas não era meu a fazer. Mas sem ele, o mundo seria tão caliente e tão caliente. Onde não era? Bom, é isso. Vamos aqui em Genhocas da Olga. Esse é o nome da fase agora. Aqui eu acho que eu tenho que... Isso, eu tenho que ir descendo aqui a plataforma para puxar essa bola de espinho. Nossa, fácil que eu morri ali. Posso voltar também ali lá, se ela estiver chegando perto. Mas eu queria ir assim mesmo. Acho uma... Isso. Aqui tem muitos espinhos, como diz ali na história. Tenho que ir devagar e com cuidado para não pegar neles. Opa, quase. Achei que ali já tinha chão, mas ainda tem muitos espinhos aqui. Acho que eu tenho que passar essa parte toda bem devagar. Acho que ele aqui vai aparecer. Pode. Pronto, agora é só ficar aqui rápido. Porque se ficar ali em cima, já era. Ele era de um... Purê de Liu. Pronto. Esse é o caminho que eu devo seguir. Essa parte aqui é um pouco complicada para mim, porque eu ainda não peguei direito o timing de como é que faz esse tipo de salto. Deixa eu ver aqui. Isso. Acho que tem que pegar um pouco de desconto. Aqui eu tenho que ir voltando. Vamos lá. Nossa, o negócio é muito rápido. Mas pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem que ir pulando para as plataformas, passar por cima dessas bolas de espinho. Com muito cuidado, claro. Acho que não tem nenhuma moeda por aqui, né? Pelo que eu estou vendo. Como fica esse negócio na cabeça? Será que estou deixando alguma moeda para trás? Aparentemente, não. Espinhos aqui. Tem um urso desenhado ali naquela parede. Espera aí, calma. Vamos ver aqui. Eu tenho que pegar o timing. Ah, por que eu decidi uma vez? Agora vai. Isso. Isso. Mais um. E... Foi. É um puzzle? É um puzzle. É isso mesmo. Ai, com essa bola de espinho, acho que eu não posso pegar nela, não. Ficou aqui. Vamos jogar isso aqui. Agora eu consegui empurrar a bola de espinho. Tem mais alguma coisa para ele pular? Tem uma moeda ali. E tem que seguir a trilha das moedas, né? Para ir passando. Isso. Opa. Quase. Peguei mais uma moeda. Mais uma caixa, né? Vou colocar aqui. Vou empurrar. E desce esses aqui na plataforma. Acho que já deu. Já fiz o puzzle o suficiente. E aqui chegamos ao fim da fase. Vamos ver o que eu fiz. Morri uma vez. Fiz 3 de 11, né? Tá bom. Mas é isso aí. Ficamos então por aqui nessa fase. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí. Um gostei aí embaixo. Que isso ajuda demais. Se inscreve no canal também se você não é inscrito. Para acompanhar os novos vídeos que eu vou estar colocando. E é isso aí, galera. Valeu. Por que você estiver assistindo até agora. Falou. Fui. Tchau, tchau.